Uma tomada em plano geral, um sonho na mochila e Steven Spielberg como diretor. Mais uma produção hollywoodiana, o Terminal mostra a história de Victor, personagem interpretado por Tom Hanks, que passa a viver em um terminal de viagens nos Estados Unidos. Em resumo, a narrativa do filme se envolve e desenvolve em torno do sentido da palavra esperar. Um ponto interessante é a sintonia das características e construção das histórias dos personagens. Todos esperam alguma coisa em algum momento. Com uma forte personalidade resistada intensamente pelo drama, a atuação de Tom Hanks é marcante e ganha mais uma vez a aprovação do público. Assim como em O Resgate do Soldado Ryan, o ator cativa o espectador e marca sua memória. Steven Spielberg mexe mais uma vez com seu lado melodramático, criando tal personagem. Em uma latinha de amendoins, Victor guarda seu sonho. Com força de vontade e paciência para esperar, o protagonista não desiste da luta em busca desse objetivo. Para quem gosta da bistura Steven Hanks, vale a pena conferir. Não espere mais.